Oi gente linda! Hoje eu abri esse vídeo aqui para estar mostrando a vocês como eu escondo aquele resto de linha que sobra aqui, quando você dá o nó, faz o fechamento, até mesmo quando faz o anel mágico, você vem aqui por dentro, no lado avesso da peça, pega a folhinha de agulha de tapeceiro, introduz aqui o máximo que der e já procura a ponta, você vem sempre no início onde está a ponta, introduz a ponta e puxa. Enquanto tiver ponta aqui, você vai enterrando, se você tem prática de fazer logo um monte de espaço, sempre pegando na linha por lá de dentro da parte avesso da peça, porque se você puser lá de fora pode danificar o desenho do seu motivo, o desenho que você quer apresentar para o seu público, seu cliente. Aí vai puxando, você confere se o tamanho ele está filmando e não olhar para lá, olha só para o trabalho, aí quando eu vou ver não saiu o que eu estou querendo mostrar. Procura enfiar aqui, introduzir a linha, a agulha aqui, o máximo de espaço que você der conta, não vai limpo não, porque a linha acabou já. Vem aqui, dá uma olhadinha no dedo aqui, dá uma olhadinha básica, quer ver, eu tentar passar documento na rua, páginas de papel, essas coisas, livros, bíblia, usando a máscara, eu toda hora tenho que molhar esse dedo na língua, aí ó, procura todas as pontinhas que você tiver, vem pelo avesso do trabalhinho, procura essas pontinhas assim de espaço, ó, sempre do parque de dentro, para não danificar, igual já falei, dá uma olhadinha básica, não tem jeito, né? Aqui ó, vai procurando as pontinhas todas que você tiver aí, sempre você vai achar, né pessoal? Eu procuro colocar a cor dentro da própria cor, para não, para não, para não denegrir o trabalho, né? Ó, como que fica, show! Tem hora que eu pego três cores diferentes, nos mesmos lugares, mas o certo é você tentar fazer de cor por cor, e colocando o fechamento de cor dentro de cor, cor debaixo da cor. Claro que quando é um trabalho igual um tapete da mesma cor, é bem melhor de mexer, né pessoal? Por isso que eu falo que esses trabalhinhos, com essas emendinhas de cores diferentes, é trabalhoso! Não adianta ninguém falar, não é murmuração não pessoal, não adianta ninguém falar que não é trabalhoso não, porque é! A gente faz porque a gente ama esse tipo de trabalho, né? Eu mesma amo, mas eu não tenho muito saco não, viu pessoal? Pode falar de mim quem quiser, eu não tenho muito saco para fazer esse extremo de cor assim não, essas emendinhas não. Pega um tapete aí da mesma cor, em meia hora, duas horas sentada de cadeira para fazer, sendo rápida, você faz, eu faço! Se eu não parar para nada, porque tem aqueles dias que você não tem como ficar, né? Esqueça até de comer! Entra a madrugada fazendo crochê, mas o dia que eu estou inspirada, gente, o dia que eu não estou inspirada é igual a minha casa, eu não faço nada! Se eu estiver inspirada, eu faço tudo, mas se eu não estiver, vou fazer por obrigação! O teu nome clamarei! Espero estar contribuindo, viu pessoal? É chatinho, mas é necessário, né? Eu já entreguei trabalho para pessoas sem fechar Eu já estava dando presente e estava sem paciência nenhuma Falei, ah, depois você põe um forro A mulher é chique, viu? Uma amiga do meu coração é chiquérrima Eu entreguei ela uns trabalhos dos meninos Falei, ah, depois você manda pôr um forro nesses trens que eu estou sem paciência de embutir essas linhas Cara de pau que eu sou! Quando tiver uma pontinha, você vai embutir Cuidado para não franzir, viu pessoal? Tem que observar isso aí E nem ficar assim, ó, balançado Tem que arrumar depois Agora vamos para o azul Depois eu vou conferir se está filmando Porque eu tenho a mania de tirar o foco e fazer esquecer de olhar o foco E, ó, o azul Mexeu no rosa aqui Mexeu é porque ele não estava bem escondido O detalhe aqui agora vai dois arruis Vamos ver se eu consigo empurrar esse rosa aqui também Depois eu pego o roteiro aqui Olha lá Vai ajeitando, né? Dando aquela espistadinha aqui, ó A teu nome eu clamarei Às vezes eu pego a tesoura assim para ajudar a entrar, ó Tá vendo? Quando a linha já está estressada igual a gente Aqui ainda tem um pedaço aqui para embutir Espero ter ajudado, pessoal Tem quatro pedaços aqui para embutir Dois pedacinhos, quer dizer? De quatro pontas de linha Espero ter ajudado Que já tenha sido útil e o trabalho meu Né? Vou mostrar a vocês o que eu coloquei Porque é ruim entregar trabalho feio, né? Ó Isso aqui eu tenho que fazer cinco chapéuzinhos por esse dia, pessoal Estou esperando aquela coisa que eu acabei de falar aí, ó Paciência Inspiração, quer dizer Se eu estiver inspirada Se eu estiver inspirada eu faço um chapéu rapidinho Mas se eu não estiver eu fico enrolando dias Eu tenho dias que eu estou com esses quadradinhos ali parados Tem hora que até a própria agulha de crochê vai ajudar Quer ver? No processo, ó Olha Quando já está mexendo aqui com a agulha de tapeceiro que estressou Você vem com a de crochê Não deu não, Cálde Ó Enfio aqui Pronto Escondo esse estressante aí Deixa eu ver aqui a outra ponta E com essa agulhinha aqui vai resolver Tá vendo? Até essa aqui ajuda muito, tem hora Dá pra fazer tudo só com ela Mas eu prefiro Dá uma força aí com a agulha de tapeceiro Vamos caprichar aqui Na sequência aqui Vem aqui, dá uma ajeitada aqui, ó Caça se tem mais pontinho Estica daqui, estica dali, ajeita daqui com a unha E Se gostou deixa aquele like aí pra mim Inscreve canal Cláudia Leone Bye Aqui é o acabamento que eu mostrei ainda agora No outro vídeo Que foi o fechamento Né? E cadê o brindinho do chapéu? Tá aqui na minha perna E aqui tá o chapéu Ainda tem que fazer mais um adulto Que já por esses dias E cinco pequenos Já Certo que tem que fazer Ah, como eu tava falando no outro vídeo Eu comecei a fazer com a linha número 8 Ficou muito grosseiro Aí eu fiz assim Tem essa ponta aqui, ó Eu fiz sem essa última aba aqui E achei que ficou muito grosseiro Aí deixa eu dobrar aqui pra vocês verem como ficou Eu vim Que ele ficou muito alto aqui Muito grosseiro, pesado, assim, armado Aí eu dei minha mãe Ela fez um cestinho tipo laranja Aí colocou laranja Tipo uma fruteira de laranja Não tinha essa aba aqui de fora Viu, pessoal? Só pra lembrar vocês Que essa aba ainda não tinha chegado a pouco Porque Com a linha 8 Ficou muito forte Muito pesado Muito grosseiro Beijo, gente linda Inscreve no canal Cláudia Leone Deixa o like Curte, comenta Bye! Se você gostou Fica com Deus